é uma vez que hoje tem festa a paz e aqui o sapato aqui nos tempestras em bala da luz eu falava amanhã não vai deixar o rio oi 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 para virar na rua, esse é o horário 10 e meia da noite eu vou ali, eu vou ali na balada lingerie e volto aqui é a sua balada aqui ó mas você me casou se tiver 20 anos quanto? 20 anos mas eu já tenho 17 já 17 vai ter 30 para 20 17 é todo aqui, sua balada tem esse tempo que vai só aqui ó eu vou lá não vai não deixa eu ir mãe você não vai não deixa eu ir só um pouquinho não vai eu não vou beber não você não vai eu não vou beber não antes você vai sair e papai eu não vou ser contratado há 20 anos não é nem 18 é 20 oxe, quem já viu? oxe ai ai filho que me dá caga de cabeça viu meu deus do céu o 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